Você está com dor, onde minha filha? Chaqueca Há quanto tempo? Ah, já tem mais de 10 anos Mais de 10 anos, está doendo aí agora? Agora Sobe aqui nesse altar Você vai colocar a mão nessa arca Ah, Jesus maravilhoso A arca que simboliza a presença de Deus Quando você colocar a mão nessa arca Essa enxaqueca que te acompanha há 10 anos vai parar Que incrível a glória Pode colocar a mão na arca aqui Nessa aqui Diga assim, eu estou curada Eu estou curada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tira a mão Procurador, você vai ter uma surpresa Foi embora Ela foi embora Procurador de cabeça Eu já tinha perdido a fé Eu não acreditava Eu agradeço Deus Ela cura Por que você está chorando? Eu já não estava aguentando mais Eu já pedia para morrer Porque eu não estava aguentando mais de dor Era todo dia Todo dia sentindo dor O que aconteceu Quando você colocou a mão na arca Que simboliza a presença de Deus Eu senti um frio Um gelo Parece um frio na cabeça E aí ela evaporou Evaporou Quanto tempo você sofre com isso? Mais de 10 anos Já fez tratamento? Já Já tomou remédio? Todos os dias E nada resolvia Não Mas a presença de Deus resolveu É forte